Música Foi transferido hoje de manhã para o presídio de trânsito de Campo Grande o rapaz que matou o segurança na frente de uma casa noturna no fim de semana. Cristiano Luna de Almeida, recém formado em direito e praticante de jiu-jitsu, deu um soco no peito do segurança Jefferson Bruno Escobar, que morreu em seguida. O advogado de defesa já entrou com pedido de liberdade provisória para Cristiano Luna. Cristiano Luna de Almeida, de 23 anos, estava preso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Campo Grande desde a madrugada de sábado. Foi transferido às 11 horas da manhã de hoje para o presídio de trânsito. Estava junto com outros 10 presos durante a transferência e não quis falar com a imprensa. Cristiano, o que foi que aconteceu no sábado? Você não vai falar nada em sua defesa? Por gentileza, eu gostaria de ficar em silêncio. É isso. O advogado de defesa do rapaz, Afrânio Alves Correia, já entrou com um pedido de liberdade provisória neste domingo pela manhã. Alegou, entre outras coisas, que Cristiano tem endereço fixo e está disposto a seguir todas as determinações da justiça. O caso já está com a delegada Daniela Cades, aqui da primeira delegacia de polícia. Recém formado em direito e praticante de jiu-jitsu, Cristiano foi preso depois de agredir um segurança em frente a uma casa noturna de Campo Grande no fim de semana. Segundo testemunhas, ele ingeriu bebida alcoólica, provocou confusão com garçons e teria sido convidado a se retirar. Em frente ao local, acabou dando um soco no peito do segurança Jefferson Bruno Gomes Escobar, de 23 anos, que morreu após o golpe. Testemunhas anotaram a placa do carro de Cristiano e ele foi preso logo depois, ainda em flagrante, dentro de casa, no bairro Chácara Cachoeira, área nobre de Campo Grande. Foi autuado por lesão corporal, seguida de morte. Essa não é a primeira vez que Cristiano Luna de Almeida se envolve em brigas. Ele responde a um outro processo, também por lesão corporal, por ter agredido o jovem Rafael Mec, em 2009. Na época, a vítima tinha 20 anos de idade. A vítima tinha 20 anos de idade.